Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco em São Paulo de um encontro com investidores estrangeiros. O presidente lembrou que a melhora do ambiente econômico se deve ao trabalho do governo federal e do Congresso em aprovar as reformas necessárias para a retomada do emprego e do crescimento do país. O presidente Temer disse que os investidores podem apostar no Brasil, já que o país está no rumo certo. É muito provável que no segundo semestre, especialmente no último trimestre do ano, nós tenhamos combatido radicalmente o desemprego. Não que vamos dar lugar para milhões de pessoas, mas a simples retomada do combate ao desemprego e da sua efetivação já gera um clima de otimismo. E por isso que aos investidores, eu digo sem medo de errar, pode investir no Brasil. O Brasil está tendo rumo, o Brasil está sendo colocado nos trilhos e quem vier depois de mim encontrará um país em que a locomotiva pode andar tranquilamente e que os trilhos estarão colocados. Portanto, invistam no Brasil, colaborem com o governo, divulguem o governo, divulguem aqui no Brasil, divulguem no exterior. Essas medidas todas que nós estamos promovendo, de responsabilidade fiscal de um lado e social de outro lado, colocarão o Brasil no rumo certo. E ainda em São Paulo, o presidente Temer falou sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados da medida provisória que cria o cartão reforma. O cartão reforma significa que aquele, originalmente nós havíamos mandado para aqueles que ganham até R$ 1.800, mas a Câmara modificou para R$ 2.800. Quem ganha até R$ 2.800 pode ir à Caixa Econômica e apanhar a fundo perdido, portanto não tem que pagar, R$ 5.000 para uma pintura da sua casa, um quarto, um banheiro, o que seja, sem ter que retornar esses R$ 5.000 aos cofres públicos. E o presidente Temer retorna à Brasília ainda hoje. Vamos então saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto. Olá, JP. Ô Leandro, é isso. Depois de participar dessa conferência lá em São Paulo, o presidente Temer, como você falou, ele retorna aqui à Brasília, à capital federal. Tem uma série de compromissos hoje à tarde aqui no Palácio do Planalto. Às 4 horas da tarde, Leandro, o presidente assina em uma cerimônia, um decreto que atualiza o regulamento de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, conhecido como o RISPOA. O presidente também tem reuniões políticas. O presidente recebe, o presidente Michel Temer tem uma reunião com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Agnaldo Ribeiro, juntamente com outros vice-líderes do governo. Tem uma outra reunião também do presidente Temer com o presidente nacional do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, juntamente com o presidente da UGT, Central Sindical, União Geral dos Trabalhadores, o presidente é o Ricardo Patá. Leandro, olha só, e ontem, o presidente, depois da vitória da seleção brasileira por 3 a 0 sobre o Paraguai, vitória essa que garantiu a classificação antecipada do Brasil para a Copa do Mundo de Futebol de 2018, o presidente Michel Temer, ele se manifestou pelas redes sociais, disse que acompanhou a partida, parabenizou o treinador Tite e os jogadores pela vitória e os cumprimentou pela classificação antecipada para a Copa do Mundo. O presidente Temer, ele também escreveu uma carta para o técnico Tite, dizendo que a vaga antecipada dá aos brasileiros mais um motivo de orgulho. Leandro, você também deve ter acompanhado a partida, assim como eu, foi de fato uma grande exibição da seleção brasileira, não foi? Sem dúvida, JP. Agora é só torcer, esperar chegar a Copa do Mundo da Rússia no ano que vem. E olha, ontem à noite o presidente Michel Temer esteve com dirigentes da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. Segundo o presidente, o setor sustentou a economia do país durante momentos de crise. O Brasil espera colher uma safra recorde de grãos neste ano, acima de 221 milhões de toneladas, segundo o IBGE. Além disso, nosso país ostenta o título de maior exportador de proteína animal do mundo. Para melhorar a logística e o escoamento de toda essa produção, os dirigentes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil se reuniram e entregaram um documento com um conjunto de sugestões para o presidente Michel Temer. As estradas no Brasil concentram mais de 60% do transporte de carga, de acordo com o IBGE, e nessa conta entra boa parte da safra agrícola. É por isso que a CNA sugeriu ao governo a consolidação dos corredores logísticos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que servem também para descongestionar os portos do Sul e do Sudeste. A CNA também sugeriu que o transporte hidroviário seja encarado como uma alternativa concreta. O presidente Michel Temer se comprometeu a estudar as sugestões apresentadas, também falou sobre a recuperação de mercados como a União Europeia para a carne brasileira depois da operação carne fraca, que apura irregularidades na concessão de licenças para a produção e venda do produto. O ministro Laira Marge acabou de me dizer que terá novas conversações agora, durante essa semana e semana que vem. Técnicos virão para cá para fazer também naturalmente um exame, uma inspeção, mas veja que em pouquíssimo tempo vários países que iriam eventualmente embargar não o fizeram, e portanto revelando a rigidez da carne brasileira. E nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.